Bom gente, os materiais que queremos usar para o nosso vídeo de hoje são miçanga jabronex número 9, nas cores verde, amarelo, azul e branco, porque nós vamos fazer aqui a pulseirinha do Brasil, vamos precisar de um tear, esse tear, gente, olha só, ele tem a medida, o comprimento dele é de 40 cm por 20 de altura, tá? 40 por 20. Então, eu vou deixar as medidas aqui pra vocês. Aqui no total ele tem 30 pregos, tá? Então, o nosso tear é desse jeito aqui, pra quem quiser fazer, então, essas são as medidas, tá? E aí, nós vamos precisar também da linha, vou usar a linha de crochê, pra poder fazer aqui essa amarração, a nossa linha, linha Niu, ou qualquer outra linha, desde que ela seja 100% poliamida, uma agulha bem fininha, tá? Por onde a gente vai passar as miçangas. E também vamos usar o nosso gráfico, tá? Que é esse gráfico do alfabeto, pra quem quiser o gráfico, eu vou disponibilizar lá no nosso blog, tá? O gráfico, que também temos aqui a bandeirinha do Brasil, que é o que a gente vai fazer agora, certo? Usando o gráfico. Bom, então, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês como amarrar. Eu já amarrei aqui os fios, tá? Mas é super simples amarrar, tá? Ó, deixa eu tirar um pouco o zoom. E, né, eu coloco ele assim, ó, que fica mais fácil. Colocar aqui, deixa eu afastar aqui. Certo? Como vocês vão amarrar? Aqui eu vou fazer nove fileiras, tá? A minha pulseira tem nove fileiras, que o modelinho que nós vamos fazer será esse daqui, tá? Ó, então, aqui nós temos nove fileiras. Pra você fazer as nove fileiras, você vai precisar amarrar aqui, ó, dez linhas. Tá? Então, tem dez fios aqui amarrado. Pra você fazer isso... Então, você vai contar pelo número de fileiras. Se eu for fazer nove fileiras, eu vou amarrar dez fios. Se eu for fazer cinco fileiras, eu amarro seis fios. E assim, sempre um fio a mais que a fileira, tá? E aí, nós vamos pegar a nossa linha... E vai amarrar. Então, você vem aqui, vai amarrar no primeiro prego, você vai fazer um nozinho, ó. Faço um nozinho aqui. E aí, só vou enrolar nos pregos, ó. Aí, estico o fio, venho até o outro prego. Passo por cima do prego, enrolo no prego. Não precisa dar a volta toda no prego. Só passo por ele, ó. Vim... Passei no prego. Vou até o outro lado. Passo no prego. E vou fazendo assim, ó. Dei a volta. Vou esticando. Passo no prego. Duas voltas, sempre esticando o fio. E vou enrolando, tá vendo, ó? Vai deixando ele esticadinho. Aí, você vai fazer igual eu fiz aqui, deixando os dez fios. Passou dez fios, ó. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Passou os dez fios, chegou aqui no final, você passou no décimo prego. Você vai dar a volta. Dá duas voltas aqui no prego, tá? Vai pegar e vai amarrar. Você vem aqui, faz um nozinho e amarra aqui o seu fio. Ele vai ficar preso aqui e aí a gente vai começar a trabalhar, tá? Então, eu já tenho aqui amarrado. Então, nós vamos começar a trabalhar aqui. Vou virar assim, que eu vou trabalhar com ele de... Nessa posição, assim, pra mim, que fica melhor. Feito isso, você vai trabalhar bem no meio. Então, você vai centralizar a sua pulseira, tá? Então, você vai deixar sobrar fio de um lado e vai deixar sobrar aqui do outro lado, tá? Contando a partir do prego, você conta mais ou menos aqui, ó. Quatro, cinco, seis dedos, tá? Você vai deixar sobrando de um lado pro outro e vai centralizar aqui no meio pra você poder deixar sobras de fio pra depois a gente fazer a parte do acabamento. Aí, você vai colocar o fio na sua agulha, tá? Essa linha aqui ou a outra linha que você estiver trabalhando. Se você não tiver a linha linha nil, você pode usar a linha de crochê, desde que seja um pouquinho mais fina do que essa, tá? Que dê pra passar na agulha, certo? Ó, vou aproximar. E agora, a gente vai trabalhar aqui. Você deixou a sobra de fio, tá? E aí, você vai pegar a sua linha e vai amarrar no primeiro fio aqui. Então, você vem no primeiro fio e amar. Lembrando que você vai deixar sobrar linha, tá? E vai amarrar e dá mais ou menos aqui uns três nozinhos bem firme. Pra ele não soltar. Pronto. Amarrei. Depois que você fizer isso, você vai pegar aqui, ó, o seu fio e vai passar por baixo, ó. Então, você vem com o fio por baixo. Passou aqui por baixo, nós vamos colocar agora nove miçangas. Em cada intervalo aqui é onde vai encaixar uma miçanga. Então, como temos aqui nove intervalos, você vai colocar na sua agulha, tá? Nove miçangas. Aqui eu coloquei nove miçangas verdes. Vou puxar o fio, puxo o fio até as miçangas chegarem aqui na ponta. Aí, você vai pegar e vai vir por baixo, ó, com elas por baixo e vai encaixar. Você vem aqui por baixo pra encaixar. E em cada intervalo desse, você vai colocar uma miçanga, ó. Então, você vai passar a linha. Entre uma miçanga e outra, você passa a linha, ó. Então, aqui é só encaixar. Aqui, ó. Na primeira fileira. Faltando uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou colocar a que tá faltando. Ó. Aqui. E encaixa a minha última miçanga aqui. Então, em cada intervalozinho, vai colocar uma. Encaixou aqui e aí nós vamos apertar. Deixa eu encaixar de novo, que tava faltando uma miçanga. Então, aqui, ó. Super simples. Encaixou, ó. Passa um fio. Em cada miçanga. Isso aqui é só pra fazer a primeira fileira, tá, gente? As demais é mais facinho de encaixar, porque aí já vai tá aqui no ponto certinho. Aqui é só a primeira fileira, ó. Encaixei aqui. Ó. Aí, vou empurrar com o meu dedo, ó. Empurro. Pra elas subirem, tá vendo? Elas vão subir um pouquinho. E aí, você vem com a agulha e passa por dentro de todas as miçangas, ó. Só pelas miçangas, tá vendo? Pra elas ficarem presas aqui. Aí, puxo. E puxo bem aqui, ó. E as deixo bem retinhas, ó. Encaixei a primeira fileira. Vou passar aqui, novamente, por dentro das miçangas. Agora, por baixo. Só pra deixar elas presas aqui. Passo novamente por dentro. Por isso que a linha tem que ser fininha. Essa que vai passar por dentro das miçangas, tá? Pra poder dar certinho aqui. Ó. Encaixei a primeira fileira, tá? Aí, venho aqui e vou passar novamente. Então, eu passo três vezes por dentro dela. Pra ficar bem preso. Puxo. Puxo o fio. Pronto. Então, a primeira fileira, ó. Tá bem encaixadinho, ó. Bem certinho aqui. Agora, nós vamos fazer. Nós vamos passar o fio por baixo, novamente. E vamos começar a encaixar as miçangas, tá? Feito isso, nós vamos fazer mais uma fileira. Então, fazer mais uma fileira de verde. Então, você vai colocar, novamente, nove miçangas verdes. E vamos encaixar. Coloco as nove miçangas. Puxo o fio. E você vai encaixar aqui, novamente. Você vem aqui por baixo. Agora, os espaços já estão na largura das miçangas. É só você empurrar. E passo com a agulha por dentro delas, ó. Só das miçangas. Sem pegar a linha. Ó. A linha, ela vai ficar no meio. Entre a linha de baixo e a linha de cima, tá? Esse fio do meio. Pra ficar preso. E puxo. Puxo. Aí, você vai ajeitar aqui, pra que elas fiquem todas certinhas. Tá? Não puxa demais, pra não ficar muito engenhado. Também, tá? Tudo tem aqui o jeito certinho de puxar. Deixa eu prender esse fio aqui. Aí, você vai passar, novamente, por baixo. Então, sempre vai passar por baixo, pra poder encaixar as miçangas aqui. Agora, nós vamos começar a fazer... Ó. Nós vamos começar a fazer a bandeira. Então, como eu tô fazendo ela deitada, eu vou começar por aqui. Tá vendo? Então, como eu tenho nove fileiras, então, eu vou colocar quatro verdes, uma amarela e mais quatro verdes. Cada quadradinho desse equivale a uma miçanga. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar quatro miçangas verdes, uma amarela, ou quatro verdes, uma amarela e mais quatro verdes. Feito isso, eu vou puxar o fio. Ó. Puxei o fio e ela vai encaixar aqui. Aí, você vem com o seu dedo, ó, fazendo assim, até elas encaixarem cada uma na sua fileira, ó. Encaixou, venho com a agulha e passo aqui por baixo, ó. Tá vendo? Passei a agulha, puxo, dou uma puxadinha, venho com a agulha por baixo de novo. Agora, novamente, nós vamos colocar miçangas verdes e amarelas. Tá? Então, nós vamos colocar agora. Agora, vão ficar aqui no meio três amarelas. Então, nós vamos colocar três verdes. Três amarelas. E mais três verdes. Novamente, vai puxar a linha e vai encaixar aqui por baixo. Encaixa, ó. Empurra com o dedo, é só se empurrar, elas vão subir. Encosta aqui, ó. Empurra. E venho com a agulha passando só por dentro das miçangas, ó. Você pega só a miçanga. Não passa na linha. A linha tem que ficar pra baixo. Ó. Passei. Puxo. Puxo o fio, ó. Dou uma puxadinha no fio e encaixei. Passo o fio aqui por baixo de novo. Agora, nós vamos colocar cinco amarelas aqui no meio. Então, vai colocar duas verdes e cinco amarelas. E mais duas verdes, que no total são os nove miçangas, tá? Feito isso, puxa novamente. Encaixando aqui embaixo. Vem com a mão aqui, ó, e vai encaixar. Tá vendo? Encaixei, empurrei. Novamente, eu venho com a agulha e passo só por dentro das miçangas. Pra poder prender as miçangas aqui, ó. Passei. Puxei. Encaixei. Já vem, nós vemos, ó, um pedacinho da bandeira. Novamente, nós vamos agora fazer a parte que fica o azul da bandeira, ó. Então, nós já fizemos aqui, ó, até onde tem cinco miçangas. Agora, nós vamos acrescentar a azul e a branca. Nós vamos fazer essa parte do meio aqui da bandeira, certo? Então, vamos lá. Então, aqui é super fácil. Então, cada quadradinho equivale a alguma miçanga. E aí, vocês vão encaixando aqui, tá? Pra fazer a bandeira. Então, aqui eu só vou encaixar e mostrar pra viva aí. E aí, vocês vão observando a sequência. Então, aqui o que eu encaixar? Uma verde, duas amarelas, azul, branco, azul. Duas amarelas e uma verde. Puxo. Passo o fio por baixo. Novamente, nós vamos colocar uma verde. Agora, uma amarela e duas azul. Vamos colocar. Encaixo, ó. Passo a agulha só por dentro das miçangas. E puxo. Agora, eu vou fazer a outra metade. Que agora, eu só vou repetir essa fileira aqui e essa das amarelas. Então, aqui eu só vou repetir esses passos aqui pra terminar a minha... Tá vendo? Ó, cheguei aqui na metade. Agora, eu vou repetir essas fileiras aqui. Que as primeiras fileiras que eu fiz pra cá, eu vou repetir pra cá. Então, agora é só repetir seguindo o gráfico. Então, eu vou repetir e vou continuar aqui fazendo a bandeira. Pronto, gente. Olha só. E fiz a bandeira. Tá vendo? É só ir seguindo as cores de acordo com o gráfico. Aí, eu fiz uma fileira aqui toda verde. Tá vendo? Depois da bandeira, eu fiz uma fileira toda verde. Agora, nós vamos começar a fazer o nome. Que também é bem simples. Você vai seguir aqui o gráfico. A letra B. Tá vendo? Então, em cada fileira, cada quadradinho equivale a uma miçanga. Então, a fileira aqui, ó. Tem cinco miçangas. Como eu fiz nove, então, eu vou fazer duas verdes pra cima e duas verdes pra baixo. E aqui no meio, eu vou colocar cinco miçangas amarelas. Aí, eu vou fazer a letra B. Tá? Então, vamos lá. Então, você vai colocar. Inicia colocando duas verdes. Cinco amarelas. E mais duas verdes. Aí, você vem aqui com o fio por baixo. Você vem com o fio por baixo. E vai encaixar aqui, ó. Encaixa. E aí, com a agulha, eu passo por dentro de só das miçangas, ó. Prendendo aqui na linha. Puxo. Dá uma puxadinha aqui, ó. Pra ele ficar uniforme. Então, já comecei a fazer. Ó, só ir puxando pra ele ficar todo certinho. Agora, eu comecei a fazer a letra B. Então, aqui eu continuo sempre nas pontas com duas miçangas, ó. Tá vendo? Sempre vai ficar duas miçangas verdes nas pontas. Então, eu vou colocar duas verdes. E agora, eu vou intercalar. Uma amarela, com uma verde. Uma amarela, com uma verde. Uma amarela. E finalizo com duas verdes, ó. Que é o meio do B. Tá vendo? De acordo lá com o gráfico. Que está aqui. Ó. De acordo com o gráfico. Encaixa aqui. Fecho. Passo a agulha aqui por dentro de todas as miçangas. Vou puxar. Certo? Agora, eu vou fazer a outra parte do B. Que é, ó. Acrescentando cinco miçangas amarelas. Igual no começo. Pra fechar a letra B. Então, vou iniciar com duas verdes. Igual tá aqui no começo. Vou colocar as cinco miçangas amarelas. E finalizo aqui. Com duas verdes. Leva pro fio. Levo aqui por baixo. Encaixo. Só encaixar aqui. Empurro. E passo a agulha por dentro das miçangas. Pegando só a miçangas. Sem pegar a linha, tá? Ó. Fiz a letra B. Dou uma puxadinha pra apertar. E ajeito aqui, ó. Fiz a letra B. Agora, eu vou fazer uma fileira toda verde. Coloco nove miçangas verdes. E vou encaixar. Encaixo as miçangas aqui embaixo. Empurro pra elas entrarem aqui na fileira, ó. Passo a agulha por dentro. De todas as miçangas. Puxo o fio. Agora, a gente vai iniciar a letra A. Então, entre uma letra e outra, você vai fazer uma fileira verde. Então, do jeito que eu fiz aqui, você só vai seguir, tá? Repetindo e fazendo pelo gráfico. Então, agora, a gente vai fazer a letra A. Então, aqui, você vai fazer a letra A. Igual eu fiz a letra B. Aí, vai fazer a A. E as demais letras pra escrever o nome aqui, Brasil. Tá? Então, aqui eu só vou adiantar. Porque você vai seguir do mesmo jeito. Tá? O mesmo passo. Vai colocar o número de miçangas em cada fileira. Vai encaixar aqui embaixo. E vai fazer. Então, pra você fazer aqui, pra quem não tá conta de fazer sem o gráfico, o gráfico eu vou disponibilizar, tá? Lá no blog. Então, eu só vou adiantar e volto pra mostrar pra vocês como vamos finalizar. Pronto, gente. Olha só. Terminei aqui. Fiz a letra. Conforme o nosso gráfico aqui do alfabeto. Depois que eu terminei as letras em um intervalo entre uma letra e outra, eu fiz uma fileira toda verde. Terminei o L, fiz uma fileira toda verde. Fiz outra bandeira igual no começo. Então, é só repetir essa mesma bandeira aqui no final, pra ficar assim, ó. Certo? Agora, vamos finalizar. Então, aqui você fez, você vai passar. Aqui, entre uma miçanga e outra tem o fio, nós vamos fazer o nozinho. Tá? Então, aqui é só fazer aquele nozinho, que eu já ensinei várias vezes. Faz um nó firme, eu dou mais ou menos uns dois, três nozinhos. E aí, nós vamos passar aqui por dentro... Das miçangas. Só passar aqui o fio por dentro das miçangas, ó. A agulha. E finalizo. E finalizo. Corto o excesso. Certo? Bom, aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar esse pedaço de fio também do outro lado. Você vai passar aqui por dentro das miçangas, tá? Pra fazer a finalização. Ó, uma abraçada e meia de fio, deu pra fazer toda a pulseira. Sobrou só esse pedacinho de fio aqui. De linha. Então, aqui você pode fazer de amarrar, como eu fiz aqui. Tá vendo? Só vai juntar os fios pra amarrar. Aí, a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer uma trancinha. Então, o que que você vai fazer? Você vai tirar... Ó. Aqui é fácil. É só puxar, ó... Por cima do prego, ó. E você consegue tirar. Viu? E aí, do outro lado, a mesma coisa. Aqui, vai desamarrar. E vai puxar aqui. Tiramos. Ó. E a pulseirinha está pronta. Esse é o resultado final da nossa pulseira. Aqui, a parte do acabamento. Você vai fazer uma trancinha, aquelas tranças, igual trança de cabelo. Vai desamarrar aqui, vai, os fios que estão juntos, ó. Você vai abrir. E aí, ó. Só pega o fio que está junto, ó. E abre. Então, você vai fazer isso dos dois lados. E vai separar o fio aqui, ó. E vai fazer uma trancinha aqui, pra ele ficar mais bonitinho. Ó. Tá vendo? Aquelas trancinhas de cabelo mesmo. Nos outros vídeos, com outros modelos de pulseira, eu vou ensinar outros tipos de fecho, tá? Esse é um fecho mais simples, ó. Tá vendo? Só de amarrar, que aí é bem prático. Esse aqui, essa parte desse acabamento, ó. Só ir fazendo a trancinha. Pronto, gente, olha só. Faz a trancinha, pra ficar uma cordinha pra amarrar. Aqui na ponta, você vai fazer... Você vai dar um nozinho. Junta todos os fios. E faz um nozinho, ó. Acerta as pontinhas. E aí, você faz também do outro lado a trancinha, ó. E aí, a pulseirinha. Aqui é só amarrar. Então, gente, esse é o vídeo final do nosso... Esse é o final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E aí, o vídeo final do nosso vídeo.